Lá iá, 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 lá iá Sem saber que o pra sempre, sempre acaba Chega o segundo sol com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz, hoje é cárcia, é ler Não tem explicação Chega o segundo sol com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz, hoje é cárcia, é ler Não tem explicação Desperta ao clarear Santa Rita, meu sol e o meu cantar Vem ganhar o Brasil, viver a realidade Quem sabe a vida é não sonhar Pego o meu violão e me embosca da glória Lindas melodias entraram pra história Tipo ele é que eu não Peito aberto a afrontar E ainda tenho tempo pra cantar Nesse palco mostrando a liberdade Interpreta alegria onde for Maria Eugênia, encontrei minha metade É pra você minha carta de amor Nesse palco mostrando a liberdade Interpreta alegria onde for Interpreta alegria onde for Maria Eugênia, encontrei minha metade É pra você minha carta de amor Bendita emoção Quebrando as barreiras do preconceito Nascia um novo coração Mais um orgulho preenchendo o meu peito Mudaram as estações, o disco eternizou Ação da malandragem que o mundo consagrou Da alvorada e fui aos céus Gostar azul e alma lavada Sem saber que pra sempre, sempre acaba Chega o segundo sol Com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz Hoje é Cássia, ele não tem explicação Chega o segundo sol Com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz Hoje é Cássia, ele não tem explicação Desperta ao clarear Santa Rita, meu sonho, meu cantar Tem ganhar o Brasil, viver a realidade Quem sabe a vida é não sonhar Pego meu violão, indo em busca da glória Lindas melodias entraram pra história De pele que eu não Fico aberto a aprontar E ainda tenho tempo pra cantar Nesse palco mostrando A liberdade Interpreta alegria Onde for Maria Eugênia Encontrei minha metade É pra você Minha carta de amor Nesse palco mostrando A liberdade Interpreta alegria Onde for Maria Eugênia Encontrei minha metade É pra você Minha carta de amor Bendita emoção Quebrando as barreiras Do preconceito Nascia um novo coração Mais um orgulho Preenchendo o meu peito Mudaram as estações O disco aterrizou É o som da malambragem Que o mundo consagrou Namorado Eu fui aos céus De ao estar azul E a uma lavada Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Chega o segundo sol Com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz Hoje a Cássia Ler Não tem explicação Chega o segundo sol Com seu resplandecer Aquecendo esse meu coração Meu lagarto feroz Hoje a Cássia Ler Não tem explicação